Vamos começar a começar o convosco da Leite, estamos vendo? A gente vai começar a live aqui rapidinho, o concurso dos pacientes do grego. E é claro, agora nós vamos ver o vídeo para o departe da nossa live aqui, a gente vai iniciar o concurso e a live com a valsa da Leite. Vamos ver o convosco da Leite, primeiramente, já agradecemos o convosco da galera que está presente aqui na nossa live. Meia dois, cinco e nove minutinhos. Leite, está preparado? Vai começar a parte? Parabéns Leite, vai começar, vai começar, vai começar. Bora, 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 bora. Vai, bora, bora, bora. Não, 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 não. Vai, bora, bora, bora. Segure-lhe. Vai, bora, bora. We're gonna start here with the kick in the middle. Showing game, galera, não pode empurrar no salão, tá bom? Não pode curvar no céu 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 Opa! Boa! Boa! Tem que ser dado, Zadão! Toma, toma! Vai! 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 Fique! Fique! Escate! Gira tudo! Viva tudo! Somos um e a galera quer dançar Somos um, somos um Somos um e a galera quer dançar Agora, vai! Nós de espiarem, cara! Nós de espiarem, cara! Vem que eu gira, vem que eu gira! Vem, 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 vem! Vem, 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 tá! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Toma essa técnica, oита ig Uma pergunta que me aliviam Som, na maquinta, foi no céu, salaam No senhor número e um E eu? Vem, tem no rendição Não cansa um RPGão S likes as fãs grandes Então tem fmbia, familiar fazendo Lula de F sport, não érelha Vai, 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 vai Em总são, não! Lula igual! Lula igual! e aí e aí e aí lá em nada e aí meus lados já estão todos aqui presentes eu queria agradecer cadê o que é o cara que comenta nossas aulas bate aqui meu irmão essa semana eu não vi mas semana que vem eu tô aqui ó os lados todos presentes aqui como eu vou apresentar aqui queria chamar a atenção de alguém pra filmar a nossa live aqui pra mostrar pra galera cadê olha aqui do meu lado ó fera cadê, cadê, quem vai? tem blá, tem galera, tem filmado tem uns casados viu gente, vamos só acertar os espaços aí pra aqui do lado pra nós trabalhar isso tem que centralizar o celular mesmo vou segurar bebê tá gatinho valeu já fizeram o sorteio já opa mais a barra dos patrocinadores aí pai gente queria agradecer as pessoas que incentivaram o nosso concurso foi em cima da hora na verdade né mas foi uma coisa feita de coração que a gente fez com muito carinho porque nós que somos amantes da dança a gente sempre procura fazer o melhor pras pessoas que valorizam a nossa cultura vindo pescados vindo pescados vindo pescados vindo pescados vindo pescados obrigada pelo carinho patrocinadores do nosso concurso loja fortaleza todos nossos brindes nós temos brindes boas aqui viu vindo pescados patrocinadora aí nosso prêmio máximo do concurso nossa empresa a maior exportadora de pescados comparar É, para quem não conhece, são meus convidados a conhecer. E nós, a Fortaleza, a Grama West, a Dona Rosana, todo mundo, já estou aqui. E já vai pegar fogo hoje, meu irmão. Vai pegar fogo. Olha só, primeiro combate, eu vou chamar logo o casal por aqui, Maria Ibatu. Cadê? Maria Ibatu, aqui do lado, enfrentando Henrique e Ingrid. Queria uma boa noite. Maria Ibatu, enfrentando Henrique e Ingrid. Vamos lá Henrique, vamos lá Maria. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Agora é com vocês, viu? Amigo que pega versos digitais, o bicho vai pegar. Segura, pega todo mundo aqui, viu? Eu teria lá um pedido para o segundo casal se posicionar, Carlos e Adriele. O bicho vai pegar. Tudo isso agora. Fechado. Fechado. Camara da live! Valido! 3, 2, 1... Você carona a liebe! Vamos lá! O que é isso? 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 E do lado e do lado, peregrão as vezes. Adição, qual seu voto? Adição! Laranja! É ligado! Laranja! Todos votos. Na senhora do laranja! Letícia é laranja, quem viu? Laranja! Eu vou. Eita, coisa boa! Eu queria chamar agora Lucas e Cris. Cadê o Lucas e Cris? Versus Gilson e Diana. Gilson e Diana de um lado. Lucas e Cris um no outro. Cadê? Cadê? Olha que leio que o bagulho ficou doido. Eita, coisa boa! Esse é o concurso. Chegando o bagulho dos formentes. Para dormir o pão com o primeiro que eu venho. Para dar problema na cachaça. Eita, mais aí que esse pice. Já preparado por aí, já? Preparado por aí? Que o bagulho dos formentes. Jovem Pan 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 E por causa da vida entre o chão que não vai ficar pra dançar Bota na TV, bola na TV stopjähr A paz narrativa Eita Não deixa sair o cravo Não é amor de Deus Isso Coisa boa Vamos alternar agora Primeiro voto vai ser para quem? Aranjo verde Vai Aranja mesmo Primeiro Para o laranja Laranja Coisa boa E mais Letícia Laranja 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 Parabéns Parabéns Oxamado Bruno João Elian e Xamini Bruno João Elian e Xamini Ora Bruno João Elian e Xamini Já se preparando por aqui Arrepende Arrepende meu irmão Brasil é nosso Preparados Preparados Arrepende meu irmão Comece o Bulgote Música 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 E de rio de febre. 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 Vou te botar, viu? É só ver de lado Vem que é de um lado Carlos e Adriane do outro Érica, vou começar contigo Escolhe verde ou laranja Verde Quem girou? Verde Verde É, meu irmão É, meu irmão 3x0 do Letizia perde Vai te chamar Leves Pense Vou chamar Eduardo e Siane Versus Gilson e Dayana Eduardo e Siane versus Gilson e Dayana O busco vai pegar na régua É, meu irmão É, meu irmão É, meu irmão Deixa eu abraçar a galera da live aí que está nos acompanhando Estão nos acompanhando Estão nos acompanhando Elmer, Juliano e todo mundo Vamos lá Vamos lá Preparamos Que poder se compartilhar Estão nos acompanhando É, meu irmão Todas deg reis Tchau Que poder se huge Tchau Beats Teatral Tchau Aplausos 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 Letícia, que o primeiro voto vai pra quem? Laranja! Mestre Alto! Laranja! Night Show! Laranja! Laranja! Quem vê é laranja? Obrigado, professora. Agora eu queria chamar Priaco, Pisa versus Bruno e João. Priaco, Pisa versus Bruno e João. O João incorpora o devido. Quando passar a bola de quadro, já que vai ficar essa três, vai ser onde for um, eu já chamo o primeiro que foi classificado e deixa esse aqui pro outro. Possível, possível. Acertado, hein? Representando os ritmos, né? Do lindo que eu sou! Pega lá de cima do comando, melhor. Vai lá, Ivan, ali, pra cima do comando pra pegar lá os movimentos dos passos, você que está nos acompanhando. Se tu tiver fugindo, tá aparecendo. É esse, tem que... Se tu tiver fugindo, tá aparecendo. Jogo close. É valendo mil reais, meu irmão. É, não ganho. E água e isso é de um lado, Bruno e João, do outro. Sucesso pra vocês. E eu no meio do sample. Que comece o combate! Que comece o combate! E aí? Claro. Meu Deus do céu Se lasca aí, eu não tô nem vendo Mas Velto Verde Primeiro casal verde, mestre alto Iago e Isa Letícia Verde Iago e Isa Pequinho Laranja Bruno e João Noite Show Laranja Puta que pariu Dois a dois Essa possibilidade é grande, viu, Erika? Responsabilidade é grande É, te lasca Puta que pariu, olha minha roupa, como é que dá Erika Cia Verde Iago e Isa Parabéns, João Parabéns, Bruno Gente, agora restaram apenas três casais E eu vou chamar um por um dos três casais E... Lembrando que nós iremos eliminar um desses casais Que já vai ser o terceiro colocado E a gente já vai dar os prêmios pra eles Aí Quando a gente eliminar Vamos fazer o duelo Dos finalistas Isso mesmo? Isso Carlos e Adriele Cadê vocês? Carlos e Adriele Lembrando Que aqui a gente não vai definir Vencedor A gente vai eliminar um casal E os dois que sobrarem já são os finalistas Fechou? Carlos e Adriele O espaço é tudo de vocês, viu? Irmão Pelo amor de Deus Que mostrem o craqueado Valendo Bora saber Após parar o tudo aqui Prepara o craqueado Prepara, prepara Toa, toa, toa Pelo amor de Deus Que mostrem o craqueado 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 É, é, é dançada pra qualquer um não, viu? Vocês podem já se retirar, calma lá, vou chamar o Eduardo Yassiane, Eduardo Yassiane. Lembrando que a gente vai eliminar o casal, viu? Eduardo Yassiane já preparado. Que comece o show! Feliz número de separamústia que os moleques já proporcionam o Eduardo Yassiane. Feliz número de separamústia que a gente vai eliminar o casal, viu? A CIDADE NO BRASIL 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 Cadê o Carlos e Adriele? Carlos e Adriele, Eduardo e Siane Eu quero todos três aqui comigo Eu queria agradecer, viu? Eu sempre digo que o que vale é competir A dança dá no espírito e na alma E vocês já são vencedores de poder estar aqui Entre os três colocados, tá bom, gente? Na edição, se você fosse escolher O terceiro colocado Quem você escolheria? Primeiro casal aqui Iago e Isa Um voto Aí casinha Se você fosse escolher O terceiro colocado, seu voto iria pra quem? Iago e Isa Quem viria? Quem você escolheria? Iago e Isa Eu vou chamar a minha rainha Eu vou chamar a minha rainha aqui Pra gente dar os brindes Pra gente dar os brindes No oferecimento Esse é o do menino Masculino e feminino Obrigado, eu vou chamar a minha rainha aqui Eu vou chamar a minha rainha aqui Cadê os aplausos? Eu vou chamar a minha rainha aqui Eu vou chamar a minha rainha aqui Eu vou chamar o vídeo pra galera Então, né? E aí, e aí? Como tá rolando a live aí? Como tá rolando a live? Eles querem tirar esse chapéu vermelho aqui na frente Eu queria que mostrasse Tirar o chapéu vermelho aí na frente Iago e Isa Chega aqui pra gente bater uma foto Prepara pra final Prepara pra final A final é Eduardo e Sene versus Carlos e Adriele Dão uma descansada Valendo mil reais No oferecimento do Tamatá E da NP Pescados E os brindes da Fortaleza Iago e Isa Chega aqui pra gente bater uma foto Vem, Isa Cadê o Iago? Isso Lene Stephanie Tá ao vivo Aço com a gente Vamos bater uma foto Isso Todo mundo Pronto Ao vivo aí na live do Garlan Mais um concurso dos potentes do Brega Galeria BR Toda quarta-feira Rola a quarta superquente Onde a gente traz as melhores atrações Os melhores ideias Que tocam em toda Belém E no país No estado afora Gente Nós estamos aqui no Kauai Com o fã clube do Starbush 25 mil pessoas na live Galera acompanhando a live Tá batendo 25 mil pessoas aqui Eita coisa boa demais Meu irmão Pelo amor de Deus Cadê? Prepara por aí Altas emoções reservadas Eduardo Isciani versus Carlos e Adriane A final do concurso Estão pedindo para quem sair da frente Estão pedindo para quem sair da frente Estão pedindo para quem sair da frente Rapaz Rapaz Ainda moda Ela que verso David Sampo e o Night Show Todos os potentes do Brega Ainda modas Gente Em agosto Vai ter a segunda edição do concurso do mestre Elton Tudo certo Em agosto Não é Elton? Conte com a gente Viu? Concurso milionário esse Olha vai soprar um brinde Eu não sei para que eu vou dar Vai soprar um brinde Eu vou dar para que ele está mais alto É mentira Olha Darlan Hoje é aniversário da Lili Tu não vai dar um presente para ela? Isso Olha meu irmão Uma sandália da pitipu aqui Não boto fé Estou precisando para mim alguma coisa Olha É a que é muito bonita a sandália da pitipu Olha a bicho Caramba Eu tenho que fazer o bicho aí Que é meu patrocinador da pitipu Fica só o filé essa sandália Eu não vou dar não Eu vou levar E Danilo Nosso parceiro Patrick Soares Família Black Lá no distrito dos real Tá com a gente Passa o abraço do sample Patrocinador é o pitipu do Darlan O time do sample é o Vila Lata Gabriel Proprietário do Super Gabiço Nosso parceiro aqui O cara que agenda Toda a estrutura do Gabiço Gostei pra carinho do Gabriel Parabéns pela estrutura Qualidade Carlos e Adriane Eu quero vocês aqui Cadê o Carlos e a Adriane Carlos e a Adriane Cadê o Carlos e a Adriane Aqui desse lado Cadê os aplausos pro Carlos e a Adriane Isso Eita que agora o piso vai pegar Eduardo e a Adriane Cadê o desacelerado aqui Agora o piso vai pegar Arrebenta Tira o chapéu vermelho da frente Tira o chapéu vermelho da frente Atrapalhando Chama o segurança pra botar ele pra fora Então pelo menos 400 mil Na live Estão pedindo pra tirar ele Agora é como Olha Quando terminar aqui Os jurados vão levantar todas as placas só de uma vez Está fechado? Analise Que os jurados vão levantar as placas só de uma vez Final, final Gente É a final Vocês já são campeões Arrebentem Dance com a alma e o coração Viu? Olha os troféus aqui, bicho Os de emoção A gente faz isso com muito carinho, viu? Antes de acontecer a final Eu queria falar uma coisa Sem ano passado eu vim aqui Eu vim dançar E me convidava pra tocar A gente falou Não, a gente vai fazer um concurso Ficaram pra esse noito Porque eu não queria fazer um concurso A gente me ligou 24 horas por dia Mas a gente faz isso Sabe por quê? Porque Existe uma coisa Que eu queria deixar bem claro pra vocês Nós temos de ser gratos Porque é grato com a gente Na verdade E eu sou muito grato Com o fã clube dos potentes sobre ela É um fã clube que nunca Nos abandonou Sempre está presente com a gente E eu sou muito grato Eu faço isso de coração E eu sempre falo Não só Os potentes Mas todos que Contribuem pra esse movimento Pra ficar aceso Essa chama da nossa dança Isso é muito importante E eu agradeço de coração O que todos vocês sempre façam pela gente O que vale é tudo isso Muito obrigado por ele De coração Eu queria deixar bem claro Que é talibã E é sabãs Tô preparado Tô preparado Ué? Deixa a bicha se posicionar Vocês vão andar só na música 10 minutos agora Viu? Viu? É o que eu tenho que ir Não é o que eu tenho que ir O que é aquele O que é aquele É o que é aquele É esse da tarde Ah, aqui tá bom É o que eu tenho que ir Eu tenho que eu tenho que ir Tá perto de cá É afinal, viu? Falei com o Pixi de mil contos, meu irmão Doida A ambulância vai na frente já, viu? Que comecem o combate! E I'm gonna take you on the tour, a tour... Wow... Yes, that's what we are doing We are gonna start here I can't do this! I can't do this! I can't do this! E mais um maquiado vai E mais um maquiado vai E dará o salão que o convite já chegar Voltando pra quebrar Fica vivo pra quebrar Cadê os aplausos? Cadê os aplausos? Uma sorte! É, meu irmão Prepara as placas aí Prepara as placas Verde E laranja Prepara as placas, meus donados Que agora Tem que dar tudo dentro da nossa live Olha só Isso Todo mundo vai levantar só de uma vez Só de uma vez Prepara as placas É o casal verde É o casal verde Eduardo e Sian é o casal naranja Carlos e Sian é o verde Eduardo e Sian é o naranja Meu irmão Só de uma vez Só de uma vez Gente Eu queria a todo mundo que me fizesse a contração regressiva comigo assim 5 4 3 2 1 Vamos Carlos, abençoe Carlos e Adriane, Carlos e Adriane, vem aqui comigo, pega seu bris, pega seu bris, desculpa, primeiro, Carlos, e Adriane aqui, este aqui é o barulho, e este aqui, provavelmente o ar doente é o cabelo antes derettirente, Carlos e Adriele, cadê a Adriele? Adriele, cadê a Adriele? Adriele, vamos bater a foto, vamos bater a foto Carlos e Adriele aqui, vamos bater a foto aqui Isso, vem rainha, vem rainha Oferecimento, mostra o brinde da Oferecimento da Loja Fortaleza Isso, antes E agora, eu queria aplausos para os campeões Cadê os aplausos para Eduardo e Aciane? Eduardo e Aciane, ainda? Os troféus aqui, olha só Parabéns, Eduardo, parabéns, Aciane Isso Cadê os aplausos, galera? Vota o voto Oferecimento da NP Pescados E não para matar Vocês estão levando mil reais Mil reais Mil reais Mil, pronto Mil reais Mil reais Mil. Mil reais Mil reais Puto Mil. Mil. A gente vai encerrar o live aqui agora, agradecer a festa de novo, vem aqui na galera da live! Bandeu da Rã!